Olá amigos do Tela 20 Esporte, estamos aqui no ginásio de esportes Otto Birley em Capão da Canoa porque neste ano o ginásio vai sediar o estadual Série Bronze graças ao Expresso Futsal está conosco o Jaisson Santos que vai falar um pouquinho a respeito do Expresso e dessa oportunidade de trazer para o município os jogos do campeonato estadual na Série Bronze Jaisson, obrigado por falar conosco no Tela 20 Esportes fala um pouquinho para nós a respeito do Expresso, quando nasceu, como é que iniciou esta equipe? Bom, como praticamente alguns clubes, ou a maioria dos clubes nasce nasceu de uma turma de amigos que resolveu se reunir aqui em Capão da Canoa para formar uma equipe de futsal no começo uma equipe de amigos, mais adiante isso foi em 15 de março de 2012 mas exatamente, a partir daí começou a se disputar alguns campeonatos de futsal Gramado, Nova Petrópolis, alguns municipais a minha entrada no clube foi a partir de julho de 2012 onde a gente já tinha uma história no futsal, de jogar mas se via que faltava estrutura então, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar e a conversar sobre uma situação de disputar estadual de representar o litoral, mais precisamente Capão da Canoa em um estadual a ideia foi amadurecendo ano a ano e em 2014, mas sediando os seus jogos em Imbé e em 2015, também por Imbé, a gente iniciou nossa trajetória no futsal estadual Série Bronze no primeiro ano a gente ficou em 12º lugar uma participação não muito boa mas já se viu algumas coisas, experiência 2015, a gente chegou à quarta melhor campanha obtendo a vaga na Série Prata porém, depois de uma reavaliação para 2016 até que causou um pouquinho de, assim vamos dizer assim, de desânimo, vamos dizer desconforto desconforto porque a meta trabalhada tanto de diretoria quanto de jogadores era, em 2016, estar na Série Prata Mudaram o regulamento? O que houve? Não, a gente optou em não participar por questão de custos e por estar voltando a sediar os jogos em Capão da Canoa clube de Capão da Canoa com o CNPJ legalmente constituído sem fins lucrativos, né, bom falar então a gente em 2016 optou por continuar na Bronze por voltar a Capão da Canoa e tentar trazer esse título e aí sim subir com o título em 2017 para a Prata Então, neste ano de 2016 nós teremos jogos sediados aqui em Capão da Canoa uma ótima oportunidade para o pessoal de Capão e a gente sabe que Capão da Canoa gosta muito de futsal a gente viu isso na própria liga, né, litoral de futsal na própria Supercopa que o Adriano Chuva acabou sediando aqui e a própria equipe do Expresso também participou aliás, foi uma experiência muito interessante, né jogar com equipes, principalmente na Supercopa agora no verão jogar com equipes de Série Ouro, né, Jássio? Com certeza Bom, aí a gente agradece a oportunidade de ter participado da Liga Litoral Futsal vocês acompanharam chegamos à final eu acho que a gente, acho não, tenho certeza a gente mostrou um belíssimo futsal com jogadores da maioria do grupo daqui 95% trouxemos alguns jogadores pontuais e na Supercopa também, apesar da estreia não muito boa no segundo jogo a gente conseguiu trabalhar bem até porque a gente não teve tempo de preparo vocês aqui se sabem que o verão todo mundo trabalha ainda mais então a gente teve pouco tempo de preparo mas assim, ainda assim conseguimos deixar nosso recado contra o Soeva num jogo memorável para todos, né empatar com um time finalista de Série Ouro joga a Liga foi realmente um resultado expressivo Jássio, fica à vontade faz o convite aí para o pessoal já diz qual o dia que vai ser o jogo primeiro jogo aqui em Capão da Canoa pela Série Bronze contra quem convoca aí os torcedores convoca aí a população de Capão da Canoa para encher o ginásio aqui no próximo dia 23, é isso? isso bom pessoal, eu tenho algumas coisas para falar além da convocação e de divulgação o Expresso, assim como eu falei é um clube que é é uma associação esportiva sem fins lucrativos porém ela necessita de apoio local apoio público né, digo prefeitura mas também a gente por outro lado está buscando apoio em projetos tipo ProSport RS onde consiste de metade do valor que a gente necessita a gente tem que buscar em empresas que recolham ICMS a empresa não vai tirar nada do bolso porém vai em vez daquele, pagar aquele imposto para o governo, aquela guia de ICMS deposita na conta do Expresso e os outros 50% o governo ajuda exemplo 200 mil reais é um valor básico é um pouco menos até a gente está pleiteando mas 200 mil reais se a gente consegue arrumar 100 empresas que paguem mil reais a gente arrola essas empresas no projeto apresenta ao governo do estado os outros 100 mil reais no caso, estou dando exemplo o governo bancaria então assim o senhor empresário pessoal de Capão da Canoa que paga a sua guia de ICMS por favor nos procurem de ao invés de pagar o imposto repasse ao Expresso a gente faz uma contrapartida de divulgação da sua empresa sem ônus para a empresa com bônus para o Expresso e fazendo a contrapartida da divulgação da empresa pode ser até uma empresa que recolha um pouco mais vai levar o nome junto ao do Expresso em tudo que é lugar do estado na federação por outro lado o projeto Expresso é médio e longo prazo estar na elite do futsal do Rio Grande do Sul e nacional é uma é uma é uma é uma meta alta mas é uma meta que a gente tem que seguir a gente não pode pensar menos do que isso mas precisa desses apoios esse ano 2016 começa dia 16 de abril neste sábado em Passo do Sobrado é uma cidade próxima a Santa Cruz do Sul onde lá o futsal é forte ganhamos o ano passado deles aqui e lá e esse ano de 2016 a estreia em casa é dia 23 de abril meta de público aqui mil pessoas entrada franca estamos programando algumas atrações como um brindezinho na entrada uma degustação de um choppinho depois tem a compra se quiser fazer a gente está programando algumas situações que nos tragam retorno 23 é no sábado 23 é no sábado jogos da série bronze são sempre aos sábados exceto algum jogo ou outro se altere a data sempre 23 sempre às 20 horas e aí a gente vai no dia vai pedir apoio do pessoal a gente não pode cobrar a entrada mas vai ter uma caixinha quem quiser contribuir com 1, 2, 3, 4, 5, 10 reais estará ali também para poder arrecadar no mais assim é um projeto de todos não é um projeto de A, B ou C hoje o pessoal que está aqui está tentando fazer o trabalho amanhã pode ser qualquer um de nós que estejam aqui dentro também hoje o comando técnico é por minha parte onde a gente foi buscar conhecimento no Crona em Joinville com Ferrete foi buscar conhecimento isso em estágios feitos o ano passado com a CBF com Marquinhos Xavier então a gente está sempre buscando não só dentro da quadra como gestão de negócio também dificuldades tem muitas vocês não vão achar que a gente está está bem a gente precisa de muito apoio financeiro mas a gente acredita na cidade de Capão da Canoa que aqui possa ter esse retorno que a gente tanto espera então é um projeto a longo médio e longo prazo que a gente precisa contar com todos muito bem então está aí o Expresso que por muito tempo pretendia trazer para Capão da Canoa pretendia representar o município de Capão da Canoa e agora está tendo está tendo essa oportunidade e agora basta também o telespectador o torcedor vir para o ginásio torcer para o Expresso o Expresso é o Capão da Canoa é o município de Capão da Canoa no estadual de futsal Jaysson obrigado por falar conosco com o Tela 20 Esporte a gente vai estar certamente cobrindo esses jogos fazendo a narração desses jogos toda a cobertura porque é de extrema importância é um passo muito importante para Capão da Canoa e principalmente para o futsal a gente agradece a oportunidade prontamente quando você fez o contato eu já me dispunha disponibilizei para poder vir e realmente como eu falei precisamos de mil pessoas aqui dentro der um pouquinho mais der um pouquinho menos ótimo para torcer para torcer justamente erros poderão acontecer mas pela experiência que a gente tem o grupo é praticamente o mesmo do ano passado é um grupo forte é uma série bronze forte pois nós mesmos desistimos de participar da série prata por custos tem outras equipes que fizeram a mesma coisa então não vão baixar que será fácil serão jogos bem difíceis mas a gente acredita até pelo exemplo da Liga Litoral e pela Supercopa que o povo de Capão da Canoa a comunidade vai abraçar esse projeto e vai ter um atrativo ao longo do inverno para estar prestigiando para estar se divertindo e estar torcendo por um clube nosso falta acelentar não é um projeto de A, B ou C é um projeto de Capão da Canoa e de todo o litoral muito bem nós já temos o clube de handball de Capão da Canoa que representa Capão muito bem tanto no estado como fora do estado e até fora do país já participaram até de competições na Argentina no Uruguai e agora nós temos a oportunidade do futsal também representar muito bem o nosso município com as imagens de Jefferson Adams que nós voltaremos numa próxima oportunidade trazendo mais informações de esportes para vocês tchau